Olá! O Festival 40 Anos da TV Cultura volta 15 anos no tempo e dá um mergulho nos mangues pernambucanos. Hoje você vai rever o especial gravado em 94 no Teatro Franco Zampari com as duas bandas mais importantes do Recife, Nação Zumbi e Mundo Livre S.A. Elas são as responsáveis pela criação do movimento cultural Mangue Beat que misturava a música pop internacional com a pernambucana de raiz. Fica agora com o som de Nação Zumbi e Mundo Livre S.A. 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 E aí O país é um chip Se a terra é uma rádio Qual é a música? Fung Beat 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 Daqui a pouco, no Festival 40 Anos da TV Cultura, tem o sucesso da lama ao caos. Hoje no Festival 40 Anos da TV Cultura, você está revendo o especial gravado com as bandas Nação Zumbi e Mundo Livre S.A., gravado em 94. Em 92, Fred 04, do Mundo Livre S.A., e Renato L., jornalista e escritor, escreveram o manifesto do movimento Mangue Beach. O título era bem sugestivo, Caranguejos com Cérebro. O manifesto se dividia em três tópicos, Mangue o conceito, Mangue Town a cidade e Mangue a cena. O símbolo era uma antena parabólica enfiada na lama. Continue com o som do Mundo Livre S.A. e Nação Zumbi. Mundo Livre S.A. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Daqui a pouco, no Festival 40 Anos da TV Cultura, tem mais Nação Zumbi e Mundo Livre S.A., logo depois do intervalo. Não saia daí! Hoje o Festival 40 Anos da TV Cultura traz os dois expoentes da cena mangue dos anos 90. Chico Sainz e Nação Zumbi e a banda Mundo Livre S.A. despertavam o interesse não só pelas músicas, mas também pelo visual diferente. Camisa de chita, chapéu de palha e colar de plugue de tomada que os músicos usavam foram logo imitados pelos jovens seguidores desse underground pernambucano. Continue agora com o som do Som do Mundo Livre S.A. e Nação Zumbi, gravado em 94. Fala da paixão de um pescador marginal por uma lavadeira. Fala da paixão de um pescador marginal por uma lavadeira. Pronto. Infa da paixão de um pescador marginal por uma lavadeira. Me deixar de lado como a flor que eu tinha na mão E a esqueci na calçada só por esquecer Apenas porque você não sabe voltar pra mim Oh, isoflora, vou ficar adiantada até me achar Prometo meu amor, vou me regenerar Oh, isoflora, não vou dar mais comeira Prometo meu caritor, isoflora, não é desse sol Maternidade, salinidade, diversidade Fertilidade, produtividade Mãe, mãe, mãe Mãe, mãe 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 Recificidade És tu, Arion És tu, Recificidade Piano É Maternidade, salinidade, diversidade Fertilidade, produtividade Mãe Mangue, mangue Mangue, mangue Mangue, mangue Mangue Agua, salombra, desova e criação Brilhação Matéria orgânica Troca e produção Produção Resistir Cidade Estuário E outra Legenda Adriana Zanotto